As bibliotecas desempenham um papel fundamental na sociedade, servindo como verdadeiros pontos de encontro para os amantes da leitura e da pesquisa. Elas não apenas abrigam uma vasta coleção de livros, mas também oferecem acesso a informação, mídias digitais, eventos culturais e atividades educativas para pessoas de todas as idades. Além disso, são espaços de inclusão social, onde indivíduos de diferentes origens e contextos podem se reunir em busca de conhecimento e entretenimento. E no dia 9 de abril, o Brasil celebra o Dia Nacional da Biblioteca, uma data que ressalta a importância desses espaços como centros de conhecimento, cultura e lazer. E aqui na cidade de Itatiba ganha ainda mais destaque com a presença de diversos espaços de leitura, além da tradicional biblioteca municipal Chico Leme. Entre eles, locais que se destacam são a Biblioteca José Ângelo Gori, situada na Câmara Municipal, que oferece diversos serviços gratuitos à população. Temos livros físicos aqui, temos documentos institucionais, literatura clássica, teatro, muita coisa sobre cinema também que a gente está recebendo, uma parte de direito cobre o nosso acervo. De serviço, a gente oferece também para cada cidadão 10 páginas gratuitas por dias de impressão, de xerox, que pode ser feito aqui na câmera, mediante enviar por e-mail, a gente faz essa troca, ou pendrive, trazer o documento. O acesso também de entretenimento, é possível acessar Sesc Digital e Itaocultural, você traz seu fone de ouvido, pode ver filme aqui, ver série, pode usar para trabalho, pesquisa, temos os computadores que são rápidos, muito rápidos, é excelente para estudo, para trabalho. E outra opção para você fazer a sua leitura e seus estudos, além da Biblioteca da Câmara Municipal, é essa daqui, a Biblioteca Santa Clara, localizada na Universidade de São Francisco, onde eles oferecem mais de 63 mil exemplares de livros para você fazer os seus estudos. E este foi o caso da Larissa, que está aqui se preparando para a sua prova de Medicina Veterinária. Eu vou ter uma prova amanhã, daí eu ia estudar em casa, daí eu resolvi ficar aqui para estudar, que é a minha folga de trabalho hoje, eu ia ficar aqui para estudar, para eu poder me organizar melhor e ter uma paz para estudar, em casa eu não tenho. É de extrema importância, né, para a gente que é estudante, a gente ter um lugar certinho para a gente estudar, porque às vezes em casa é muito mais difícil, a gente não tem aquela tranquilidade que tem aqui, por exemplo, aqui a gente tem as salinhas, a gente tem as mesinhas, os cromes, os livros, então é muito melhor, a gente se sente mais apto para estudar em um ambiente como a Biblioteca, eu acho de extrema importância isso. Nesse Dia Nacional da Biblioteca, é importante reconhecer o valor desses espaços, como pilares à cultura, educação e desenvolvimento social em nossa comunidade. Em Itatiba, a presença de bibliotecas como a Municipal, a José Ângelo Gore e a Santa Clara, enriquece o cenário cultural da cidade, proporcionando oportunidades de aprendizado e crescimento para todos os seus habitantes. Que esses espaços continuem a inspirar gerações futuras, a descobrir o poder transformador da leitura e do conhecimento.